Malta doce, como é que é? Bom dia! Eu acabei de acordar agora e ainda estou aqui com umas bogas de sono. São quase 8 da manhã e o que é que a gente vai fazer hoje, como vocês já estão a ver no título? Eu fui desafiado pela Auto Margarito Kelly, sensivelmente no Montijo, vocês já vão conhecer, para fazer uma pintura. Eu falei com um amigo Paiga, que vocês também já vão conhecer, e fui lá conhecer as instalações, fomos trocar umas ideias e fechámos aqui uma parceria de pintura. E qual é o carrinho que nós vamos pintar? Perguntam vocês, mas vocês já sabem que é o carrinho que estamos a trabalhar agora. É o que vocês estão a ver aí no texto e é o que vocês estão a ver aí na capa. Vamos pintar aqui o nosso amarelinho. Pois é, vamos agora nos despachar e vamos levar aqui o GTI amarelo para a Auto Margarito. Aqui temos o nosso Evolution e aqui o nosso GTI. O nosso GTI, se vocês se lembram, fomos à NL Stage buscar aqui um para-choques que vai fazer falta, porque este tem uns cortes desnecessários, fomos buscar aqui os freezes. Entretanto, um seguidor já enviou aqui um motor da escova, trouxemos já aqui uma escova lá da NL Stage. Temos aqui algumas coisas, temos aqui as forras para colocar aqui atrás. Resumindo, temos aqui praticamente o material necessário para pôr este GTI com o melhor aspecto. Tirar aqui, pá, estas jantes pretas, que eu, pá, sinceramente é gosto de sol, mas preto no amarelo, é pá, eu acho que não combina, mas vai dos gostos. Mas vá, fiquem por aí, vamos conhecer a Auto Margarito, vamos conhecer o amigo Paiga e vocês vão ver em primeira mão, vão saber em primeira mão o que é que nós vamos fazer aqui ao nosso GTI amarelo. O que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer de pintura, o que é que vamos trazer nos plásticos, o que é que vamos montar. Eu tenho ali umas coisas de mecânica, eles também fazem mecânica, mas enfim, quando lá chegarmos vamos decidir tudo o que é que vai ser feito aqui no GTI e o que é que vocês vão poder acompanhar. Vamos à Auto Margarito. Bora! Auto Margarito. Auto Margarito. Auto Margarito. Auto Margarito. Como é que é, como eu tinha dito, já estamos aqui com o amigo Paiga, amigo Paiga, choca aí, choca aí. Olha, já vamos tratar ali do GTI, aí estamos com o sol, vamos passar para aqui, está menos sol, já vamos tratar aqui do GTI, mas antes de irmos aos promenores, diz-me, para já, obrigadão pelo convite da porçaria, mas diz-me, o que é que vocês, deste lado, já sei que são duas áreas, a área de pintura e ali, olha aqui, chegou o chefe. Chefe. Bom dia. Chegou o chefe, atenção que chegou o chefe. Agora eu preciso da patinência. Está tudo bem? Está tudo bem. Podemos filmar? Olha, então diz-me, antes vimos ali a área da mecânica, não é? Sim. Esta é a área da pintura. Sim, exatamente. O que é que vocês fazem aqui, assim, em grosso modo? Esta área aqui é a área de preparação dos carros e onde também nós fazemos também trabalho de pato de chapa, ok? Pequinas reparações, grandes reparações, o que é que costumas ter aqui? É, pá, costumamos ter aqui muita coisa. Idealmente seria pequenas, não é? Mas, às vezes, em quanto aparecem grandes. Idealmente seria as pequenas, mas aparecem-se assim coisas, às vezes, daquelas que tiram-nos a vontade. Mas, por todas as formas, aparecem aqui umas pequenas. Aqui é a vossa área, digamos, de preparação, certo? Sim, exatamente, exatamente. Temos aqui um Ibiza, os famosos Ibizas. Os famosos, os famosos Ibizas. Este é um manco, mas é um Ibiza. Mas é um Ibiza, é sempre um Ibiza. Recebi uma pintura geral. Este carro foi todo batido aqui do lado. Vão um toque aqui do lado, foi? Foi um camião que raspou esta lateral toda. Ah, ok. E então o cliente agora aproveitou e vai fazer uma pintura geral. Uma vez que o carro está espetacular de motor, de interiores. E ele, então, achou por bem. E aqui é a vossa estufa? Nós temos aqui a nossa estufa. Ah, pode entrar também, por vezes. Aqui é onde é feita a magia, digamos assim. Exatamente, exatamente. Aqui é onde é feita a magia. Ok. Esta estufa está preparada porque nós andamos aqui a isolar aqui as paredes para evitar, deixar a contaminação de pinturas. Pinturas, claro. Verduras. Sim, sim, sim. Por aí a fora, se alguma coisa acontecer, este plástico sai e mete-se outro. Estás a ver? Garantimos assim que a parte dos filtros e a parte lateral da estufa está sempre desencordurada e sempre protegida. E evita aqueles porzinhos nas tintas, é certo? Exatamente. Tal e igual. Não sou eu o pintor, mas vou percebendo alguma coisa. Mas a gente vai saber quem é o pintor. Vamos ter que pelo menos filmar. Ele vai estar de máscara, mas a gente vamos ter que filmar alguma coisa. Então, pronto. Aqui é a área de preparação. Aqui é a área propriamente da magia. Exatamente. Aqui é onde o GTI vai ser lixado, preparado e desmontado. E eu e daquele lado? Podemos ir lá ver onde é que é a mecânica? Vamos, vamos. A nossa humilde mecânica. Qual é a vossa área de negócio principal? É a mecânica ou é a pintura? É as duas. Nós temos as duas. Conciliam-se bem? Sim, sim, sim. Ah, mas estou a ver que vocês também têm aqui uns carrinhos à venda. Sim. Também temos aqui este e esta é a minha parte. Eu entro. Olha aqui. Olha aí os 16 válvulas aí desforçadinhos. Ah. Ah. Os 16 válvulzinhos. É o carrinho que eu comprei há pouco tempo e... Andaram a recuperá-lo, foi? Andei a recuperá-lo para mim, sim. Que eu gosto destas coisas. Eu sou o mais homem do G40. Pois, pois. Eu já ouvi falar. Mas... Quiseste ir para a versão com direção assistida. Sim, sim. Então, portanto, se a malta também quiser uns carrinhos para venda, também costumam ter aqui. Sim, também temos. Temos essa vertente que é a minha sociedade aqui com o Manuel Margarito. O chefe. O chefe. Atenção. Temos agora estes. Temos ali um BMW também. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ah, aqui é onde vocês fazem a preparação dos carros para venda mecânica. Exatamente. Ok, ok. Ele é um marulhinho. Estás a ver? Exatamente. Um Peugeot. Não, não, não. Ah, vão ter este BMW em breve também para... Sim, este BMW precisou de muito carinho e muita dedicação. Ok. Mas está com muito bom aspecto, pá. Sim. Está com muito bom aspecto. Pintámos as janturas que já fizeram pretas. Achei que não ficava bem. Então, decidimos pintar as janturas por original. É o que vamos fazer naquilo. Exatamente. O preto. É isso mesmo. O preto também não fica bem. Exatamente. Então, agora o que é que nos reservas aqui para a segunda parte do vídeo? Vamos fazer a desmontagem ali. Vamos começar a desmontar. Sim. Vamos agora ali àquele lado. Mostrar o que vamos fazer no GTI e começar a desmontar. Chefe. Autoriza ou não? Quem manda é o chefe. Força nisso. Vamos embora. Sim. Em termos de cores. Já tínhamos falado. A gente falou já umas coisinhas. Mas o que é que vamos fazer aqui? Vamos manter o nosso amarelo. Vamos manter o amarelo. Sim. Vamos pôr pontos que estão amarelos, que eram pretos e que ficam horrivelmente feios. Exatamente. É amarelo. Tais como as janturas também. Tais como as janturas. Isto é horrível. A meu ver. Sim, a meu ver também. Preto no amarelo. Para mim. O que é que nós vamos fazer aqui? Portanto, esta parte toda aqui será preta. Exatamente. Esta e esta. E esta aqui também. Exatamente. Vamos fazer aqui os pilares também em preto. Que é a divisão. Sim. Exatamente. Vamos fazer aqui em preto. Aqui. Eu tenho ali. Eu disse que ia tentar arranjar e consegui. Eu arranjei aqui o frizzinho. Os frizzinhos. Estão aqui. Estão aqui os frizzinhos para a gente depois meter. Ok. Vão ser pintados também. Aqui atrás temos só a nível de frizzos. É que é. Estes aqui serão os pretos. Os pretos. Depois o coração vai manter a cor original. Isto se calhar aqui. Um por menorzinho. Mas se calhar metíamos amarelo ou não? Ou achas preto? Acho que vou deixar aí a tua curiosidade. Mas a meu ver. No meu gosto. Ficaria bom. Preto. É. A gente depois vê. As grelhazinhas. As grelhazinhas. Vão ser pintadas também de preto. Texturado. Sim. Vamos montar aqui a escova. Também já tenho aqui. Material. Está ali materialzinho. Temos uma roda suplente. Temos aqui algumas coisinhas para o carro ficar. Com o melhor aspecto. Mais uma vez o pilar. Será preto. Ya. Aí é tudo pretinho. Aqui o mesmo. E aqui a nível de frizzos. E aqui também. E aqui os frizzinhos à frente. Também ficou como trás em preto. Ok. É isso mesmo. Então e agora? Vamos fazer aqui uma desmontagem. Vamos começar a desmanchar. Sim. Posso começar a filmar? Podes. Podes. Então pelo menos o início. Sim. E depois filmamos o meio e o fim. Vamos ver se eu não parte nada. Se partires olha. Eu tenho ali um para-choque suplente. Como vocês estão a ver aqui. Não tem faróis nuvoeiro. E tem em princípio os encaixes partidos. Ou cortados. A gente foi buscar aqui. Um para-choquezinho. Já com faróis nuvoeiro. Pá. E vamos dos dois fazer um. Exatamente. E vamos ver como é que corre. Ah. E há aqui uma coisa muito importante que eu quero ver neste carro. Se me permitires. Como é óbvio. O que não? Estás à tua vontade. Vês tudo. Ah. Já sei. Já sei. Já sei. Estes carros aqui. Por norma. A ferrugem. Típica ferrugem aí. Temos aqui um pontinho. Pois. Aqui já está. E cá está ela. Pois. Aqui a ferrugemzinha. Não poderia deixar de ser nestes carros. Faz sempre aqui aquele. Sim. Aquele bocadinho. Sim. Não há jeito nenhum que um gajo não tenha que ter atenção aqui em cima. Então pronto. Está diagnosticado? Está. Vamos desmontar? Bora. Vamos embora. 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 Vamos embora sparks 여자 Frauces à Lucia. pip 태ぐ de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, desmontamos tudo, capô, vidros, alaron, para-choques, tudo fora. Aqui, digamos, é onde tem o ponto mais crítico, que é típico dos GTIs e saxes. E 106, vá. Tanto para um lado como no outro. Aqui vai ter que, é onde vai ser a reparação. Sim, sim. A mais dolorosa, vai ser aqui. A mais chata, chef. Esta vai ser a mais chata. Sim. Isto aqui é trabalho com bato chata. E tem que ser um trabalho de origem. E ele vai ser apanhado de surpresa, que está de férias, não é? Quando ele vier... Quando ele vier... Temos aqui já um brindinho. Um brinde. Boas-vindas. Eu e o Manoel, nós vamos ouvir os dois, mas para... Que ele venha de férias cheio de vontade. Tem descanso e venha. Aqui não temos pancadas, não temos nada amassado. Deste lado também não. Nem aqui. Também tirámos estas borrachinhas aqui. Não, aqui não temos ferrugem. Também não tem ferrugem, não tem nada. Não temos nada. Portanto, é ótimo, é excelente. O chato, o chato. Tem mesmo só aqui, mais esta parte. É isso, sim. E agora, temos aí uma situação que tu me falaste, que eu gostava de ver também. Ah, sim. Do eixo, do eixo. Uma vez que nós temos aqui, apá, com canica também. Para a malta ver, abanda lá e a roda. Abanda aqui a roda. Portanto, para a malta ver a folga que isto tem. É. É isto que se ouve lá dentro. Exatamente. Ou seja, isto está a descer ali os casquios. Se chegar ao blocos, devem estar um pouco sem precisarem de manutenção. Se calhar, uma vez que temos aqui o carro no elevador. Vamos aproveitar e vamos subir e vamos lá ver então o que é que... Mais que não seja para a gente fazer uma triagenzinha. E aqui no meio da pintura, que se calhar saía já sem ser coxo, não é? Já que vai pintado e vai. Sim, então está um bocado coxo. Vamos tirar rodinhas, vamos pintar jantes, vamos pintar tudo. Vamos sentar a roda só um pé para aqui. Falta aqui dentro. Está ali, está ali. Eu trouxe, eu trouxe. Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe. Está ali. Ora. Pois é aqui, a tuficiência dele é aqui. Ou seja, isto aqui dentro tem aqui um suporte em borracha, um casquilho. Ok. Deve estar com a folga toda. Este aqui também faz, mas não faz tanto. Não faz tanto. Este está mais... Este está mais coiso. Está mais solto. Isto são uns kitzinhos que se compra. Kit de reparação. Sim. Depois tiramos o eixo para fora e reparamos tudo. Ok. Então se calhar vamos também fazer aqui este conteúdozinho. Não será neste episódio. Este episódio foi da desmontagem das peças todas. Vamos aqui à frente. Da desmontagem disto tudo. Para a malta ver o estado que o carro está. Mas se calhar fazemos aí também esta reparaçãozinha do eixo. Sim. E ele sai já. Sim. Podemos fazer, claro. Mais bonitinho. Sim. E depois já aproveitamos e damos aqui um sprayzinho aqui no eixo. Já agora. Vai ficar fora. E fica feito. Sim. Olha. Anda aqui à frente. Diz aqui à malta. Para a malta quiser vir cá. Onde é que isto fica. Nome da oficina. Localização. Então isto é. Façam como eu. É o pai da prisão. Exatamente. É o pai da prisão. É o mais fácil. Mas não tem nada a ver com a prisão. Isto é Alto Margarido. Oficina de reparação automóvel. Pintura. Batechapa. Diagnóstico. Parte eletrónica. Carregamentos da AC. Tanto o novo AC como o antigo AC. O tipo de gás não é? Exatamente. Que é o R134 e o R128. Pois. Temos lavagem automóvel também. Também fazemos lavagem automóvel. Bocadinho. Bocadinho. O dono da oficina é aquele senhor que está ali. O senhor Bernardo Margarido. É o chefe. O chefe e a chefe. Mas a gente tem que ter cuidado que isto é malta com muito poder. Claro. Estão-nos a ver o que é que a gente estava aqui a falar. Olha. E diz lá a morada concreta para não ser ao pé da prisão. Não. Então é. A Brida Fialho Boveia. Número 1 e 2. Que é o armazém 1 e armazém 2. Que é a parte da pintura e a parte mecânica. Boa. 2. 2. 870 152 Montiche. 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 Se não for assim é ao pé da prisão. Basicamente. E depois ligam. Quem conhecer a fábrica de Isidore. Se passar em frente a Isidore é sempre em frente. Até chegar aos semáforos antes da prisão é à direita. À direita. Lá está a prisão. Bem. Para o episódio de hoje. Está feito? Está. Está feito. Tudo desmontado. Agora só esperarem pelo próximo episódio. Calhou bem esta gravação. Porque no meio deste trabalho ainda consegui vender um carro que também é a minha. Mas digas de passagem vendeu porque o rapaz não conheceu. Senão não o vendias. Vá. Também. Vai. Fiquem bem. Se sigam aqui as redes dos homens vai estar tudo na descrição. E acompanhem o próximo episódio. Vamos ter. Vamos. E o mais bonito. Se calhar no próximo. Se calhar não. Vou estar mais sujindo. Estás a dizer. Ele é o carro. Ele é o que é sobre ti. Fiquem bem. Um grande abraço. E sigam aí o conteúdo. Obrigado.